Carol Mendes, agora aqui em Joinville, eu estou na rua Graciosa, na verdade eu estou na Graciosa Multimarcas, Graciosa Multimarcas é a loja do CID, que vende para toda Santa Catarina as melhores ofertas em seminovos. Procura um seminovo de qualidade, quer levar a garantia, ter procedência e o melhor veículo para a sua garagem? Então vem para a Graciosa Multimarcas, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Graciosa Multimarcas, a loja do CID, esta Mitsubishi Outlander, é uma top 2014, capacidade para 7 lugares, teto automático, é 4x4, esta tem piloto automático, o preço dela de mercado, R$ 82,900, aqui na Graciosa Multimarcas, só R$ 76,900 eu disse, R$ 76,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois este WhatsApp é da Graciosa Multimarcas, que atende todo o estado catarinense, eles enviam para você o veículo, esteja você, aonde estiver, mais uma super oferta, Volkswagen Tiguan, esta é uma R-Line 2013, com teto solar, multimídia, 4 pneus novos, pneu zerado, de R$ 75,000 por R$ 59,900, eu disse, apenas R$ 59,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Kigen Sportage, esta é uma 2.0 DLX, o ano dela é 2001, é 4x4 a diesel, bancos em couro, também calçada de pneus, de R$ 23,900 por R$ 17,900, eu disse R$ 17,900, são ofertas da Graciosa Multimarcas, a loja do CID, que atende todo o estado catarinense, eles enviam para você o veículo, aonde você estiver, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Korsa Max, este é um baratinho, motor 1.8, ele é completo, o N é 2005, a direção vidros e travas elétricas, de R$ 17,900, por R$ 11,900, eu disse, apenas R$ 11,900, manda mensagem agora para o WhatsApp da tela, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Graciosa Multimarcas, esta BMW X1, olha só que máquina, motor 2.0, câmbio automático, interior caramelo, é a mais top das galáxias, o ano é 2012, imagine você no interior desta máquina, de R$ 64.000, por R$ 56,900, R$ 56,900, é mais de R$ 7.000 de desconto, são ofertas da Graciosa Multimarcas, que atende todo o estado catarinense, com ofertas incríveis, esperando por você! R$ 57,900, R$ 58,900, R$ 58,900, R$ 58,900, R$ 58,900, R$ 58,900, R$ 58,900, R$ 59,900, 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 R$ 59,900